Eu quero ver um corão de fora pra subir assim, mamãe! Ela não vai poder ter, com meus santinhos e saí de voar, mas é dançado que depois de pé, sofrindo, me amarrar, mas eu não quero voar. Eu perdi a dança de mar, da minha vida, mas eu desci o que me vou te ganhar. Minha coragem, minha dor na porta, eu deixei chorando, A minha bênção já Jovei a ficha E ela nunca compreendeu Os percutivos Que saem de lá Mas ela sabe Que depois de ver Subiu e afasta E me perdoar Eu tenho que Recontinar Mas o destino Que se for ganhar E o olhar de minha mãe Na porta eu deixei Estourando a minha bênção Para quem não sabe Há muitos anos atrás Não muito tempo assim Eu saí da minha cidade por destino Muitos de vocês já viram o documentário meu Mas eu cheguei Despedindo meus pais da minha mãe E da adolescente Com um sonho Desceram o motor Perdeu meu balão Perdi meu balão Já na chegada Aqui quando eu fui descer Aqui nessa rede eu vi Aqui embaixo Valeu, valeu, valeu Valeu